Música Alô rapaziada, boa tarde, tá tudo bem aí com você? Tudo tranquilo? E ontem, hein? Nossa, São Paulo e Corinthians estão classificados, sem muita folga, viu? Hoje teremos o convidado que irá falar um pouco aqui também sobre o futsal da região. E olha só, hoje eu quero que você fale qual dos quatro times grandes é o que tem menos chances na SEMI, tá? Fale pra gente, manda pelo SBT Zap, não é quem você acredita que vai vencer, não. Aquele que você acha que, de repente, não vai passar mesmo, na sua opinião, tá bom? E você já sabe, quem participa aqui com a gente ganha de goleada. Hoje é o último dia, amanhã sai o resultado do que nós estamos trazendo pra você, que é um belo de um livro aqui, contando tudo, um almanac do futebol rio pretense, todos os derbis do Milton Rodrigues, do Vinícius de Paulo, os derbis de Rio Preto e América. Você pode continuar participando, 18991437891. E a gente vai estar juntos. Ah, como é que eu participo, perdão? Você faz, você coloca aí. SBT Esporte, completa uma frase bem bonitinha, manda pra gente, nós vamos escolher a melhor amanhã e você leva esse livro pra casa. Tá combinado? Aí, rapaz, você quer mostrar o livro aí? Já que você vai fazer. Vou mostrar. Boa tarde, Caio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Nantes? Tá, antes do... Mostra o livro primeiro, depois eu vou perguntar. O Caio ontem subiu a pressão. Nervoso. Nervoso. Por quê? Foi difícil esse jogo do Corinthians assim? Ah, não, não dá não. Não dá não. O Corinthians não pode assustar a gente assim não em casa, pelo amor de Deus. Não dá pra... Não dá, né? Pra sofrer tanto, né? Não dá pra sofrer tanto e jogou mal, né? Isso que foi o mais difícil assim. Será que é porque o Corinthians jogou mal ou a Ferroviária jogou muito? Exatamente. É uma das coisas que a gente vai falar. A Ferroviária também teve um poder de jogo incrível. Domínio de bola fora de casa. Foi muito bom da Ferroviária. Tem um time muito bom. Treinador excelente. Acho que a Ferroviária é mais um time do interior que cai de cabeça erguida. Porque fez uma... Os dois jogos, inclusive. Jogaram muito bem. Verdade. Aliás, a justiça foi feita porque tanto o Novo Horizontino, Red Bull, o Ituano não nem tanto. Mas, ó, Novo Horizontino, Red Bull e Ferroviária foram muito bem no campeonato. Muito bem. Muito bem nessa competição. Estão de parabéns. Até o Ituano mesmo fez bastante gol na fase classificatória. Os times desempenharam um papel assim importante. E faz tempo que a gente não vê, né, Hernandes, um campeonato assim. Eu realmente achei os jogos do Paulista desse ano muito melhores do que dos anteriores. Um jogo de igual para igual com times grandes, times grandes da capital e times no interior. Artilheiros surgindo. Não era aquela coisa dominada pelos times de capital. Achei bem legal isso. E com boas revelações. Tem muita gente boa aí nesses clubes. Isso que é importante. E os grandes já estão de olho. Sabem disso, né? Sabem disso. Bom, e as coisas, como disse o Caio, elas não foram assim fáceis para São Paulo e para o Corinthians, não. O Tricolor venceu o Ituano pelo placar mínimo. O Timão só conseguiu se classificar nos pênaltis. Empatou os dois confrontos em 1x1 contra a Ferroviária. Mas a gente vem para o telão aqui. Vamos ver os gols agora. Vamos lá. Empurrado pela torcida que lotou a arena, o Timão saiu na frente. Em boa jogada individual, Cleison avançou pelo lado esquerdo e cruzou para Júnior Urso completar para o gol. Na etapa final, a equipe do interior conseguiu igualar. Diogo Matheus chutou de fora da área e Tiago Santos, como um digno camisa 9, apareceu dentro da área para desviar. 1x1. Mesmo o placar do primeiro jogo em Araraquara, o que levou a decisão para os pênaltis. E melhor para o Corinthians, que contou com dois erros na Ferroviária e venceu. 4x3. E o tricolor paulista voltou a superar o Ituano. Dessa vez, na casa adversária. Antony puxou o contra-ataque e cruzou para Pablo, que finalizou em cima da marcação. Só que a bola sobrou para Lisiero, que chegou chutando. 1x0. Nas semifinais, o Palmeiras, dono da melhor campanha da competição, vai enfrentar o São Paulo. O primeiro duelo será sábado no estádio do Morumbi. Já o Santos, segundo o maior pontuador do torneio, encara o Corinthians. A partida de ida acontece na Arena do Timão, no domingo. Tá aí, dois bons jogos para a gente ver, né? Ótimos jogos. Muito legal, muito legal mesmo. Nós vamos comentar já já sobre isso. Mas após a classificação, Caio, o treinador do Timão falou sobre a escolha, primeiro do Pedrinho, para a última cobrança de pênaltis, né? E sobre também o que ele espera desse clássico contra o Santos nesta semifinal. Vamos lá. Ah, é difícil falar se vai ser diferente ou igual. Agora a gente começa a estudar, estratégia dos dois lados, nos enfrentamos, tivemos dificuldade no jogo, eles tiveram também, agora se acerta para esse jogo. Então é difícil falar, assim, o que vai ser. Acredito que vai ser um grande jogo, porque a gente vai propor jogo e o Santos é um time que propõe jogo também. Na questão do Pedrinho, eu não vejo idade, não vejo isso, eu vejo aproveitamento do que a gente tem feito nos treinos. Desde a preparação para o Racing, a gente vem treinando, nem que for um pênalti por dia. E é o aproveitamento dos melhores que estavam em campo ali, essa é a escolha. Então não vejo idade, não vejo experiência. Tinha o Sornosso ali com mais idade, até um próprio Henrique que já participou de várias decisões. Michel, um cara experiente também. Mas é o aproveitamento da semana ali, assim a gente fez para escolher. Falando de semifinal, 50% para cada um. Sempre falei isso, que clássico não tem favorito, não tem casa. Fizemos, terminamos bem a primeira fase, até jogando contra o Santos, contra o São Paulo. Fizemos bons jogos, Ituano, com algumas mudanças. Então a gente entra muito forte aí, muito fortalecido aí e buscando a passagem para a final. Bom, eu quero, antes do seu comentário, dizer o seguinte, dou razão para o Carilli. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que Santos e Corinthians são dois times bem parelhos, bem parelhos, né? Não são, ninguém tem algo a mais. Eu acho que aquele que errar menos é que vai sair vencedor. Você não acha? Acho que sim, Hernandes. Acho que os dois, dá para falar isso até dos dois próximos jogos, né? Tanto do Corinthians e Santos, quanto do São Paulo e Palmeiras também, porque o São Paulo está numa crescente, né? E com relação ao Corinthians, sobre o jogo de ontem, voltando a falar aqui, acho que falta ao Corinthians um pouco mais de estratégia de jogo ofensiva. O time está dependendo muito da bola aérea do Gustavo e quando ela não funciona, falta repertório. O Cleisio jogou muito bem ontem, acho que foi o destaque do jogo. Eu ia falar isso, matou o jogo, viu? Matou o jogo. Jogou muito, jogou muito. Foi o único diferencial do Corinthians ontem criando. O Gustavo funcionou em algumas bolas aéreas também, cabeceou muito bem alguns lances, mas o goleiro conseguiu pegar, o goleiro da Ferroviária também jogou muito bem ontem. Só que assim, dentro de casa, torcida cheia, aquela pressão, você não pode permitir que a vaga seja decidida num pênalti com um time tão equilibrado como o tal do Corinthians. Você não pode permitir que o jogo empate um a um, que o Corinthians permita aquele gol na intermediária. Você não via a marcação para o jogador da Ferroviária dar o chute, o chute que acabou entrando, desviando no manual e entrando. Acho que faltou... O Corinthians errou muito ontem. O Corinthians errou muito. Acho que falta muita coisa. Eu também acho. Acho que o Corinthians errou bastante. Mas eu gostei muito do time da Ferroviária. Achei que a Ferroviária é um time compacto. Joga direitinho, sabe como sair com a bola. Ferroviária tomou conta do jogo. Tomou conta do jogo. Até o meio campo, eles vão muito bem. Eles vão tocando. É um futebol diferente. O Corinthians estava jogando em casa, e aí você via, nos 15, 20 minutos do primeiro tempo, durante um bom período do primeiro tempo e até uma parte do segundo, o Corinthians estava no campo de defesa. Ferroviária tocando bola, tocando bola, tocando bola. A Ferroviária não conseguia chegar com muito perigo. Mas o Corinthians dava bola para o Ferroviário jogar. Apostou, acho que numa estratégia que não faz sentido jogando em casa, você sendo o clube favorito ali para aquele confronto, não desvalorizando o Ferroviário. Mas o Corinthians era o favorito. O Corinthians tem mais time, tem mais investimento. O Corinthians precisa propor o jogo mais. O Carilli disse que agora vai propor contra o Santos. Eu acho que ele precisa realmente fazer isso. É essa estratégia que ele tem que traçar. O Corinthians funciona às vezes e às vezes não funciona. Ainda está irregular. Eu acho que precisa melhorar isso. É, agora a grande novidade ontem foi o Gleisson. Jogou demais esse garoto. Muito bom de bola. Jogou demais. É, vamos esperar. Eu acho que agora o Corinthians realmente, da maneira que está, é um bom time. Todo mundo sabe. Até porque o Carilli, esse jogo de ontem, o Corinthians foi para 11 jogos sem perder? 11 jogos. Eu acho que 11 jogos sem perder. Então não dá para dizer que o time está aí por acaso. Está porque tem futebol. Sim. Mostrou futebol. E o Santos. Agora, uma coisa que eu acho que fez a diferença ontem, fez a diferença muito grande, foi a torcida na hora do pênalti. Rapaz. Muita pressão, né? O menino que bateu o primeiro pênalti. Até a hora que levou o empate, a torcida cantou mais alto ainda. A torcida do Corinthians nesse sentido. A torcida do Corinthians faz a diferença. Faz a diferença. Faz a diferença. Vamos ver no telão os próximos jogos então. Vamos lá. Pode rodar aí. Olha aí. São Paulo e Palmeiras, sábado, no Morumbi, 18 horas. Primeiro jogo no Morumbi, depois o Palmeiras vai decidir no Allianz. E aí, São Paulo e Palmeiras? Jogo, Hernandes, nos quatro jogos, é claro que a gente vai depender dos dois primeiros para saber como vai ser os outros dois da próxima rodada. Mas é clássico, não tem o que falar. É 50-50, igual o Carilli falou. Todos têm chances aí. O São Paulo está numa crescente. É motivado, né? Motivado. Motivado com essas duas vitórias. Não dá para falar nada. Eu acho que é 50-50 realmente, porque todas as camisas aí são pesadas, né? Verdade, verdade. Eu também estou com você. Eu acho que São Paulo e Palmeiras, muita gente... Ah, o São Paulo não fez um bom campeonato. Realmente, não foi. Não foi um bom campeonato. Mas os dois últimos jogos cresceram demais. Jogou muito bem. Quando eles começaram a usar o pessoal da base, o time cresceu. Tirou os figurões, né? Os medalhões que chegam ali para... Não. Colocou a meninada e a meninada está dando conta do recado. Então, eu acho que esse jogo vai ser pegado. São Paulo e Palmeiras não é mais aquilo que a gente pensava antes. É, Wagner Mancini falou ontem isso. Exatamente isso. Falou que o time simplesmente não venceu. O time venceu e convenceu. E convenceu. Verdade, verdade. Então, acho que isso aí é bem legal para a parte deles. Acho que tem chance, com certeza. Tá. E no domingo, a gente vai ter o jogo entre Santos e Corinthians. Então, ficou São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Santos, né? Isso. Porque o primeiro jogo do Santos, o Corinthians vai jogar na Arena. Na Arena. Na Arena contra o Santos. A torcida do Corinthians também faz a diferença por lá, viu? Você pode ter certeza. É sempre equilibrado. O Corinthians e Santos é sempre muito equilibrado. Eu dei uma olhada no retrospecto desse século, né? E realmente é um equilíbrio muito forte. Ora, o Corinthians ganha. Ora, o Santos ganha. Quer dizer, não tem assim, ninguém disparou. É bem equilibrado. E até pelo que as duas equipes mostraram, você vê... Eu acho que isso equivale às equipes hoje. No momento que vivem hoje, o Henandes. O Santos, ele joga... Eu acho que o Santos tem um esquema de jogo mais ofensivo para o começo do jogo. O Corinthians já depende um pouco mais do setor defensivo estar bem para conseguir se motivar e atacar. Tanto pela bola aérea quanto pelos lados do campo. Então, é o que a gente falou. É 50-50. No último clássico entre as duas equipes houve um empate, né? Vai ser bem legal o jogo. Vai ser bem interessante. Verdade. Bom, e as equipes também têm uma folga. Tem gente que vai disputar aí a Libertadores. Não vai ter folga. Alguns clubes. Mas, só para completar a tabela. Vai, Palveiras e São Paulo. Depois o segundo jogo, dia 7. Que vai ser num sábado, no outro sábado, né? Lá na Arena Palveiras para decidir. Volta a jogar na Arena, né? Volta a jogar. Acabou não jogando esse último jogo. E Santos e Corinthians o jogo no Pacaembu. Porque o Santos ainda não tem a Vila Belmiro totalmente pronta. Então, Santos e Corinthians jogam no Pacaembu. Isso numa segunda-feira. Aliás, numa segunda-feira. Num domingo, no dia 8. No domingo, dia 8. Preciso confirmar isso aqui. Acho que é na segunda mesmo. Acho que é na segunda. Palveiras e São Paulo no domingo, Santos e Corinthians na segunda. Dia 8 é segunda. É, dia 8 é segunda. Olha, um jogão, Santos e Corinthians na segunda-feira. Legal, né? Diferente. Legal, né? Diferente. Horário bom. O problema é que o pessoal está fechando alguns jogos do Paulista, né? A galera não consegue esse tipo que não assina o canal fechado. Você tira um pouco do brilho, né? Isso, isso. A gente sabe que é uma questão comercial e tudo mais. Mas tem gente que se sai prejudicada, né? Aí tem que ir na casa do amigo, tem que ir no bar. Que quer ver, mas de repente não consegue, né? Não consegue. Não consegue ver. A pergunta que nós estamos fazendo dos quatro, olha só. Não, isso é para te apertar mesmo. Depois de todo o sufoco que você passou antes com o Corinthians, eu posso dar esse aperto. E aí, dos quatro, quem que você acha assim que tem menos chance? Hernandes do céu, essa eu não consigo responder. Se fosse numa situação normal de pontos corridos da primeira fase, o São Paulo era o time que estava pior, num pior momento. E que poderia, que eu até falaria que é o time que tem menos chance, não que não vá passar, que tem menos chance. Mas o São Paulo jogou muito melhor que o Corinthians, por exemplo, nos últimos dois jogos. Complicou, né? Não tem como. Como é que é? Complicou o nosso prognóstico aqui, né? Complicou. O São Paulo pode chegar, pode fazer um resultado bom contra o Palmeiras no Morumbi e segurar o resultado lá. Não tem como. Mesma coisa do Santos, com relação ao Corinthians. Pois é, por isso que nós estamos dando esse aperto e você que está em casa, que de repente você quer participar aqui, então conta para a gente. Depois nós vamos falar, no finalzinho do nosso programa, a gente vai ver o seu WhatsApp aqui, o seu SBT Zap aqui, para a gente acompanhar. Qual o time que você acha que tem menos chance para levar o Campeonato Paulista para casa? Quem é? Eu vou ficar em cima do muro nessa, mas eu acho que o clubismo tem que falar mais alto aí nessa resposta, não tem como. Tá certo. Todos os quatro tem chance, não tem como. Verdade, verdade. Bom, galera, nós temos um recadinho especial para todos vocês. Quer ver? Vamos lá. Oi, Hernandes. Estou aqui para falar do Victório Ecológico da White Cream. O que é esse Victório Ecológico, Cidro? É uma novidade no mercado. Muitos não conhecem. E agora, com a sua fala e com o seu programa, tenho certeza que muitos vão conhecer. Esse Victório não usa água. É isso? É uma novidade, Hernandes, que nós temos que preocupar no futuro, que é a água. Hoje, a nossa necessidade é muito importante. O meio ambiente nos cobra. E esse Victório não se usa água e não tem cheiro de urina. Olha só! O Victório Ecológico da White Cream não usa água. Por isso, ele economiza até 100 mil litros de água por ano. É um investimento que sua empresa precisa fazer. Você que tem um bar, um restaurante ou qualquer empresa que tenha Victório, mude hoje mesmo. A gente tem que apostar em produtos que realmente protejam o meio ambiente. Em Arassatuba, você encontra o Victório Ecológico da White Cream, na Avenida José Ferreira Batista, 3037, do Jardim Ipanema. Os telefones estão na sua tela, 3621-7597. WhatsApp, 1899150-4456. Victório Ecológico é o White Cream. Alô, rapaziada, estamos de volta no segundo bloco aqui do SBT Esporte. Quero falar pra você que a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista está completando 40 anos. E tem um recado especial pra você que está construindo ou reformando a sua casa. De repente você está fazendo aí o seu salão comercial, olha que bom, é muito importante ter um profissional credenciado do CREA pra acompanhar a sua obra. Agora, ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, AART. Se tiver dúvidas, é só acessar o portal do CREA, www.creasp.org.br. Ou www.aeanap.com.br. Profissional especialista, você sabe, é sinônimo de segurança pra sua obra e muita tranquilidade pra você. Legal? Bom, deixa eu voltar aqui pra nossa bancada, aqui do SBT Esporte, me acomodar direitinho aqui. Estou recebendo hoje esse garotão grande goleiro, viu gente? Grande goleiro. Esse é bom mesmo, esse menino é bom. Rafinha, tá tudo bem com você, Rafinha? Tudo bem, graças a Deus. Queria agradecer a oportunidade aí, estar aí no SBT. E mandar um abraço pessoal do Real Madruga, acho que deve estar acompanhando aí também. Que legal, toda a turminha do Real Madruga, né? Com certeza. Que bom. Então deixa eu falar porque que ele tá aqui. A gente tá recebendo o Rafinha. O Rafinha é goleiro e capitão da equipe do Real Madruga de futebol de salão. Ele já passou pelo Pinhal, futsal, puro do gato e agora está jogando pela equipe de Aracatuba. No sábado, eles vão jogar contra o Corinthians, lá em Sorocaba, disputando uma vaga na Taça Brasil. Uma das competições mais importantes do futsal. Então por isso que eu trouxe aqui, convidei o Rafa pra falar com a gente. Me conta uma coisa. O Real Madruga foi campeão paulista da 1, né? Sim, a gente entrou, né? Primeira vez entramos nesse paulista 1 e conseguimos sagrar campeão. Com bastante equipes aí de alto nível também e graças a Deus conseguimos trazer a final pra Aracatuba e conseguimos ganhar esse título. Agora, é um campeonato complicado. Tem muita gente boa, né? Sim, sim. Tem bastante equipe. É bem preparada, estruturada também. A gente vem vindo aí de cada ano, dando um passo de cada vez, melhorando, cada ano tendo uma melhora. E tem times já mais preparados, né? Que já está há mais anos, já nesse campeonato. Como a gente entrou a primeira vez, esse ano é o segundo ano da gente no paulista 1. E o primeiro ano a gente conseguiu já ser campeão aí, trazendo para Aracatuba esse título inédito. Agora, o Real Madruga, para quem não conhece, é o time de futebol do Salão aqui de Aracatuba, que tem uma estrutura muito boa, né? Vocês têm uma estrutura legal lá, né? Sim. O ônibus tem tudo. Sim, temos um ônibus aí que é onde a gente passa e todo mundo gosta, encanta, né? Porque às vezes nem muitos times têm, é mais ônibus fretado ou prefeitura. Então, a gente tem o nosso próprio ônibus com símbolo, tudo, com o login do time. E acho que é onde a gente passa, o pessoal gosta e vê certinho. É verdade. E na realidade, eu até já fiz outras entrevistas com vocês, para dizer que eles sempre prestam uma homenagem ao seu Madruga, que é o artista aqui da casa, né? Seu Madruga. Então, Real Madruga. Quando as pessoas veem esse nome, eles não comentam isso com vocês? Mas por que Real Madruga? O seu Madruga está aí na camisa? Comenta, né? Sim, eles sempre perguntam por que Real Madruga, né? Eu, geralmente, eu não sei direito, né? Faz dois anos que eu estou no Madruga, né? O time já tem mais alguns anos aí. Começou mais uma parceria de amizade e tal e foi dando certo, foi ganhando os campeonatos e o Bruno aí foi gostando e foi montando o futsal também. Tem a parte do minicampo e tem agora o futsal, né? Mas o futsal é aquele profissionalizou, é federado agora. Mas o pessoal pergunta, por que o Real Madruga, né? Eu acho que é pelo desenho, né? Pelo que o Real Madruga representa. Mas eu queria falar também que o Bruno trocou o logo do Real Madruga. Não está mais o símbolo do seu Madruga. Sim. Mudou, mudou agora. Mudou, acho que teve que mudar. Fazer uma mudança e tal. Tá, mas vamos falar do jogo. Vocês jogam no sábado, 5 da tarde, em Sorocaba. Sorocaba é campo neutro? Sim, é quadra neutra, né? É um jogo, partida única, onde o vencedor representará o estado de São Paulo nessa Taça Brasil, né? E para a gente é histórico isso, né? Muito sonho em jogar a Taça Brasil, né? E a gente está tendo a oportunidade de competir com uma excelente equipe, né? O Corinthians é um time de tradição, um time que sempre vem ganhando muitos campeonatos importantes. E para nós é histórico isso, apresentar essa tuba lá em Sorocaba. Para quem está nos vendo agora, como é que é a chance do Real Madruga vencer o Corinthians? Tem chance? Cara, é... Sim, a gente, do time nosso Real Madruga, a gente acredita. Como a gente veio do Paulista, é... Alguns desacreditando de nós, com muitos times bem mais estruturados, e a gente ganhou o Campeonato Paulista. Então, é um jogo muito difícil. Sabemos da dificuldade do jogo. Sabemos que o Corinthians está mais preparado, né? Com jogadores bem mais estruturados, qualificados, que já estão há anos jogando o futsal. Jogadores de seleção brasileiras também. Sim. E nós sabemos a dificuldade, mas estamos com uma estratégia de jogo. E sabemos se a gente colocar em prática na quadra, com a nossa vontade, a nossa garra. Eu acho que podemos surpreender o Corinthians, sim. Que vai dar certo. Sim. Bom, que vocês tragam a vitória. Estou aqui esperando para a gente comentar na segunda. Tá bom? Sim. Fica aqui que você já é o nosso convidado. Você torce para que time no futebol de campo? Corinthians. Que que é isso? Mas é Real Madruga. Torce para o Corinthians e vai jogar contra o Corinthians. É, mas você é Real Madruga. Essa é a verdade. Defendo as cores do Madruga. Verdade, verdade. Bom, mas fica aqui comigo para a gente continuar o nosso programa. Alexandre Pato, que estava negociando com o Palmeiras, com o São Paulo, até o Santos queria o Alexandre Pato e tal. E ontem à tarde ele fechou com o Tricolor. O Pato tem bastante identificação com a torcida e por isso preferiu a equipe do Brubi. Ele assinou um contrato de três anos e oito meses. E a compra terá aí um custo alto, viu gente? Cerca de 36 milhões de reais, tá? Nós vamos convidar ele para vir aqui no programa, já que ele namora a filha do patrão, a Rebeca Bravanel. Viu, Rafa? Quem sabe ele venha aqui para o... Vamos lá. Vem para cá para o programa, rapaz. Você já namora a filha do patrão? Vai vir para cá para comentar aqui no SBT Esporte. Aí o que você tem que fazer? Pato, primeiro jogar bem aí no São Paulo, para depois a gente trazê-lo aqui, porque eu quero ver você jogando bem. Aproveita, passa no Rio de Janeiro, pega o ganso, vem com o ganso para cá. Você já pensou? Nós temos o Baguaçu aqui, né? A gente está vendo alguns gols do Pato. Bom de bola, né? Ninguém pode negar. Jogador fantástico, jogador maravilhoso. Teve alguns altos e baixos, ele teve muitas contusões e isso acabou prejudicando um pouco a carreira do Pato. Mas ele está de volta, é um bom jogador e olha, eu não sei não, hein? Vai dar certo nesse São Paulo. Vai ficar com Hernanes e Pato. Eu sei que você não é São Paulino, você é corintiano, mas para os São Paulinos promete. Eu já acho que o Califa deve estar feliz da vida aí, porque realmente o Pato está chegando. Boas vindas para o Pato. Tomara que realmente ele venha para arrebentar aí no São Paulo. O que mais? Depois de uma longa negociação, finalmente o Santos contratou o lateral esquerdo Jorge. Essa contratação, aquela de vocês são jovens, eu vou lembrar? Também eu não vou lembrar disso, mas tem uma novela que é o Direito de Nascer, que eu vou te contar, ela ficava um ano no ar. Um ano no ar. E essa foi uma novela também gigantesca para contratar o Jorge, viu? O jogador está fazendo 23 anos hoje, olha só o aniversário dele. Ele foi revelado pelo Flamengo, vendido ao Mônaco da França e estava emprestado ao Porto. Ele também tem passagens pela seleção de base e a seleção principal. O jogador, ele foi contratado por empréstimo e deverá ficar por um ano no Peixe. Então, parabéns para o Jorge, que estava fazendo aniversário e ganhou de presente essa transferência para o Peixe. Na verdade, o Santos queria sempre um lateral esquerdo que fosse completo, um lateral esquerdo que, de repente, pudesse suprir tudo aquilo que o Dodô fez quando passou pelo Santos. Olha aí, a gente está vendo no telão os dois aí se cumprimentando, tanto o José Carlos Pérez, que é o presidente do Santos, e o Jorge. E aí eles contrataram o Jorge para isso. Tem bola, tem bola o garoto. Ele é muito bom. Eu acho que ele pode dar certo, sim, no Santos. É um lateral que vem e que vem com muitas indicações. Tinha muita gente. Por isso que dificultou um pouco a negociação, porque tinha outros clubes interessados do Jorge. Mas ele preferiu o Santos. Vem para o Santos. Tomara que ele realmente honre essa camisa. Essa camisa que já teve... Nossa, quanta gente boa aí nessa camisa. Eu vou lembrar. Recentemente, quem é o Léo? Léo. Rapaz, jogava muito. Léo jogava muito. Bom, mas agora a gente estava fazendo uma pergunta. Ô Rafinha, aproveita para você responder. Dos quatro grandes aí que vamos agora para a semifinais, quem você acha que tem menos chance para ganhar o campeonato? Na lata, assim. Na bucha, como a gente diz. Acho o Santos. O Santos. O Santos. É o que tem menos chance de ganhar a competição. Você viu? Bom, falou logo do Santos, rapaz. Deixa eu pegar. A Francisca Sarto, que é de Arastatuba, ela falou, parabéns, hoje é o dia dele. Nós amamos o Marcelo Sarto. Toda a sua família está desejando parabéns. Então, parabéns para o Marcelo. Está aí o Marcelo Sarto. Parabéns, Marcelo. Valeu, garoto. Que bom. A Pri Uemura, que é de Arastatuba. Meu filho Enzo é fã do seu programa. Não perde um dia. Muito obrigado, Pri. Que bom saber que você está vendo o programa sempre. É verdade. Olha, São Paulino, cara. Está feliz da vida? O São Paulo está bem. Jogou esses dois últimos jogos aí, ó. Matou a pau. Foi bem demais. Rafael Fonseca é de Birigui. Na minha opinião, o Corinthians é o que tem menos chances. Olha só o seu time, Rafinha. Está dizendo que o Corinthians aí é que não tem muita bola para ganhar o campeonato. Carlos e Arastatuba. Boa tarde, Hernandes. Nosso Santos vai fazer a final com o Palmeiras e vamos ser campeões. Ô, Carlos. Rapaz. Força na palavra aí. Quem sabe vai dar certo, viu, Carlos? Estou aqui torcendo também. Sidmar Alves, de Embaúba. Eu acho que o time que tem menos chances é o Palmeiras. Rapaz, falar assim do Palmeiras? É. Sei lá. O Palmeiras foi um campeonato meio intermediário, assim. Altos e baixos, né? Não foi lá um campeonato tão bom, mas foi bem. Marcelo Ferreira, de Valparaíso. São Paulo é o que tem mais possibilidades de eliminação na semifinal. Santos e Corinthians. Equilibrados. Tudo pode acontecer. Marcelo, tá certo? A gente já falou isso aqui no primeiro bloco. É verdade. Eu acho que esse clássico Santos e Corinthians está bem equilibrado mesmo. Tá bom, Marcelo? Muito obrigado pela audiência. A gente volta para isso. Tem mais. Tem o Ireno Alves, que é de Arastatuba. Me desculpem, mas eu acredito que o São Paulo não passa para a final. Ele tá achando que o São Paulo não vai passar para a final. É a opinião do Ireno Alves. É, há dois jogos atrás até eu diria isso, mas mudou um pouquinho no final. O Roque é de Andradinho. Oi, Roque. São Paulo é o mais fraco. Para o Roque, o São Paulo é o time mais fraco nessas semifinais. Tá falado. Vitor Duveza, de Presidente Prudente. O Corinthians tem chance de ganhar do Santos. Então ele acha que o Corinthians vai ganhar do Santos. Ô, Vitor. Muito obrigado aí pela sua participação. A gente gosta de ouvir a opinião das pessoas. Rafinha, muito obrigado pela sua participação aqui. Cara, tô torcendo aqui para o Real Madruga. Segunda-feira eu quero chegar aqui e falar assim. Você viu? Rafinha veio aqui no programa. É pé quente. O Real Madruga ganhou do Corinthians. É lá. E eu quero duas vitórias. Uma de vocês. Vem pra cá comigo que nós vamos embora já. Eu quero uma vitória de vocês lá, em cima do Corinthians. E depois você vai me desculpar, mas eu também quero uma vitória do Santos em cima do Corinthians. Quem sabe a gente é uma lá, né? Clássico é. Valeu, garoto. Vambora, gente. Grande abraço para todos. A gente se vê amanhã aqui no SBT Esportes. Vambora. Vambora. Vamos nessa, Rafinha. Vambora. 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 Legenda por Sônia Ruberti